Oi, tudo bem? Eu me chamo Aline Nunes, esse daqui é um canal de costura criativa e de artesanato. Eu não sou professora, eu sou mãe de família, eu sou dona de casa, mas eu quis criar esse canal no intuito de trazer para você mulher, trazer para você homem que tem afinidade com artesanato, com manualidade, de trazer para você um conforto e te dizer o seguinte, que se eu, que há cinco anos atrás não sabia fazer nada, hoje eu diria que eu consigo fazer um monte e se eu posso, você também pode. Foi assim que eu pensei em bolar esse canal, para trazer energia positiva e um toquezinho para você de fé, de que você pode, companheiro, chegar onde você quiser. Se você é novato na costura ou mesmo veterano, mas quer aprender um pouco mais, eu estou aqui para te ajudar, porque eu ensino de uma forma muito fácil e clara que qualquer pessoa pode entender. Nossos tutoriais são, em sua grande maioria, são tutoriais curtos, são bem formatados e bem editados para que a compreensão entre eu e você seja a melhor possível. Eu mostro de uma forma que você pode entender claramente o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. E aqui no nosso canal você vai ter acesso somente a moldes totalmente gratuitos. Moldes esses que eu vou deixar disponível para você fazer download ou vou te ensinar a confeccionar o molde durante o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, porque tudo isso aqui foi feito para você. Aqui você pode encontrar projetos para você vender, projetos que são inovadores, que você também pode usar, pode presentear, projetos para viagem, por exemplo, como esse porta passaporte, que você pode confeccionar ele um montão aí na sua casa e vender em bazar. Você também vai encontrar projetos para uso próprio, como essa e-sharp linda que eu mostro aqui no canal, que é uma costura totalmente embutida, tubular e muito fácil de fazer. Pode encontrar projetos muito baratos que você vai utilizar com seus retalhos aí na sua casa, como esse scrunch, por exemplo, que foi um vídeo que deu no que falar. E as pessoas amaram confeccionar, porque eu trago não um modelo de scrunch novo, mas uma técnica que você nunca viu antes. Tenho também para vocês artigos diferenciados, tanto para adultos como para crianças e nenenzinho. Assista os vídeos que a gente deixou aqui disponibilizado para você, que você vai curtir de montão e vai se surpreender. Aqui também temos peças excelentes para você que vende em bazar, você que vende online e você também que vende aí de porta em porta com os amigos. Você tem peças com custos diferentes, peças baratinhas para fidelizar o seu cliente e peças também mais caras para mostrar, afinal, para que é que você veio para esse mundo do negócio. Todos os moldes aqui do canal, você deve imprimi-los em tamanho real e em folha A4, porque assim você não vai perder a qualidade original do molde que eu projeitei para você. Tá certo? Eu espero um monte que vocês gostem de tudo isso que eu trago para vocês. Eu espero que vocês curtam não só os vídeos antigos, mas e sim os vídeos que virão. Os vídeos antigos, gente, estão cheios de qualidade e de coisas que certamente também serão novidades para você. Você vai amar, tá bom? E se você é novo nesse mundo lindo da costura criativa, eu tenho certeza que você vai gostar desse canal. Porque aqui eu mostro para vocês de forma muito clara, muito eficiente e muito curta a como executar o processo com eficiência, com qualidade, no início e no final. Eu tenho certeza que esse canal de costura criativa vai encantar você e vai se tornar o seu predileiro. Se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu vou trazer um presente extra para você. Tenho certeza que você vai curtir de montão, fazer parte dessa família do bem, ó. Vem comigo, então! Tchau, tchau!